Hoje a receita é torta fit de bacalhau com couve-flor, testada e aprovada. Vamos começar cozinhando a couve-flor por uns 15 minutos. Enquanto isso, frite o alho e a cebola ralada ou picadinho. Acrescente a cebola ralada, pimentão vermelho, verde e amarelo e um pouquinho de água e deixe cozinhar por uns 5 minutos. Agora acrescente a azeitona, o bacalhau, cheiro verde, açafrão, páprica e a pimenta caiena ou pimenta do reino e sal. Misture tudo e reserve. No liquidificador, coloque 5 ovos passados na peneira e acrescente a couve-flor cozida e a noz moscada. Bata até ficar tudo homogêneo. Agora acrescente a farinha de amêndoa e continue batendo. Depois adicione na panela do recheio e misture tudo. Vamos colocar em um refratário de vidro, sem gritar e finalize com queijo parmesão. Para não grudar o fundo, coloque dentro de uma forma com água. E leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos ou até dourar. Ou espete um palito se sair seco porque está pronto. E agora é só servir. Hummm, ficou uma delícia. Compartilhe, siga e toque no sininho para receber mais receitas fáceis. Peace.